olá pessoal boa noite sejam bem-vindos a essa live de hoje eu tô super entusiasmada de estar aqui com vocês hoje hoje a gente vai falar de coisas muito é legais e coisas que fazem parte eu tenho certeza da experiência de vocês da experiência de vida de vocês e que são coisas que fazem parte da experiência de todos nós né porque seres humanos a gente pode achar que nós somos todos muito diferentes é a gente pode ter a percepção de que a gente está sozinho nas nossas dores mas a gente é muito mais parecido do que vocês possam pensar a princípio então aí já tem a galera chegando hoje os meus comentários estão funcionando vamos ver se eles continuam funcionando até o final eu me sinto muito honrada muito grata de poder estar com vocês nessa última live antes da experiência começar então quem ainda não tivesse inscrito para participar da experiência por favor acessem a experiência.com.br alguém coloca aí pra mim por favor o site pra galera que ainda não se inscreveu se inscrever já tô vendo que tem uma galera aí despertos na área oi maíra boa noite renata valquíria luana fé amada agora sim né quando eu tenho desperto na área já me sinto mais até em casa tô me sentindo muito contente de poder tá aqui nessa noite com vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre porque será que é tão difícil a gente entender que a vida é uma experiência né que a vida é na verdade uma oportunidade de aprendizado e o que que acontece pra que a gente se desconecte com isso né se desconecte com esse propósito de crescimento e de auto aperfeiçoamento constante que é a nossa vida é e quando a gente se perde né desse propósito se perde na nossa jornada geralmente a serviço da mente né da mente que mente é a gente se sente muito identificado com paradigmas de escassez com paradigmas da falta e do medo ea gente começa a vibrar nisso então é desculpa peço desculpa se algum momento eu vou ficar aqui fazendo assim com nariz mas essa gripe que me pegou a 15 dias ainda não melhorou totalmente então estamos aqui fazemos com o que temos pessoal tá aí ansioso pela experiência chegar a gente não tem noção como eu estou ansiosa para a experiência chegar eu tava vendo agora um conteúdo que foi desenvolvido para a experiência e eu acho que eu tô até com o olho meio inchado porque me acabei de chorar e eu acho que vai ser muito especial e vai ser muito transformador para todo mundo né o pessoal tá perguntando aí qual é o site algum desperto coloca aí pra mim é nos comentários do site eu acho que a minha barrinha de comentários aqui ela já parou de funcionar se alguém puder colocar pra mim o site é a experiência vou ver aqui se funciona esse negócio de fixar comentário digam pra mim aí se o comentário aparece fixo a experiência ponto com ponto br e o pior pra mim funcionou a aline colocou aqui pra mim e vamos ver se funciona pra vocês também pessoal é o seguinte antes da gente começar né eu quero compartilhar com vocês uns stories que eu fiz hoje no instagram e quem é não tem instagram tem uma galera aqui do facebook que não tem instagram não consigo mexer no instagram gente eu também tive essa mesma resistência no instagram mas instagram ele tem uma funcionalidade que o facebook até colocou agora mas eu acho que funciona melhor lá no instagram são os stories né que é o antigo snapchat então a gente consegue compartilhar coisas em tempo real e aí vocês têm a oportunidade de acompanhar um pouquinho do meu dia eu sempre mostro ali o ricardo nos bastidores ele fica puto da vida comigo porque eu mostrei ele gostei mas acaba sendo sempre muito divertido eu gosto muito de stories e hoje eu compartilhei com a galera lá no stories algo que aconteceu relacionado a uma das minhas cachorras né então a história começa quando eu em 2007 me mudei para a praia eu fui morar em ilha bela e enfim a casa nunca tinha sido uma casa pensando que alguém ia morar lá né a casa ela sempre foi uma casa para abrigar é a família nos finais de semana nas temporadas de férias e aí o que aconteceu foi que quando eu fui morar lá é a galera ali da região rapidamente viu que tinha ali uma presença constante uma pessoa que mora geralmente tem coisas como computador como televisão e aqueles furtos ocasionais que aconteciam de biquíni no varal de coisas bestas assim alguém bobeava deixava um pênis para fora no dia seguinte tinha sumido e isso acabou se transformando em um assalto à mão armada então no reveillon agora não vou lembrar exatamente qual foi o ano eu me vi deitada na varanda da minha casa com uma arma apontada para minha cabeça é enquanto um cara entrava na minha casa fazia rápido levava tudo que tinha ali né é bom com isso quando eu isso na verdade foi antes de eu de eu efetivamente me mudar para ele a bela quando eu fui falando agora eu preciso de segurança o que que eu fiz né eu na época com o grau de consciência que eu tinha eu nem nem vegetariano não era então eu não tinha o grau de consciência que eu tenho hoje na época eu pensei bom preciso de um cachorro para me proteger vou comprar um cachorro comprei nunca nenhuma rottweiler hoje eu não faria isso hoje eu adotaria um cachorro é até porque assim né a menos que o cachorro seja treinado para guarda ele só é um cachorro grande não tinha consciência a respeito né das matrizes que são as fêmeas que vivem ali né de serem vai estupradas né de cruzarem e cruzarem e cruzarem para dar filhotes é e eu comprei uma rottweiler e na sequência pensei eu poxa mas é sacanagem um cachorro ficar sozinho né então vamos ter um outro cachorro vamos ter um cachorro que não deixe essa rottweiler virar uma lasanha obesa e então eu comprei a maia né a maia é a minha border collie e a border collie também comprei a border collie é sem nenhum tipo de conhecimento é sobre raças de cachorro que uma raça tinha determinadas necessidades e que o que era um border collie como que foi desenvolvida essa raça que foi um vira lata que virou raça né não sabia qual era a rotina de um border collie quando eu comprei esse border collie e a maia ela sempre foi uma cachorra muito complicada né ela sempre foi uma cachorra é muito assustada então ela chegou em casa muito amedrontada ela ficou 15 dias os primeiros 15 dias ela ficou atrás de um arbusto com muito cuidado né e muita dedicação a gente conseguiu e trazendo a maia para perto da gente mas ela sempre foi uma cachorra muito assustada uma cachorra que late muito uma cachorra que sempre fugiu demais né é e uma cachorra que logo depois enfim alguns anos depois eu me mudei para a china e na volta da china eu até tentei me dividir entre são paulo e ilha bela mas aí eu também não consegui me estabelecer profissionalmente lá e aí por fim elas acabaram ficando lá em ilha bela na casa de praia da minha família com uma cuidadora que alimentá-las todos os dias duas vezes por dia e passeava dia sim dia não nessa foi a vida das meninas né nos últimos anos e quando eu me mudei para o interior é eu tenho um quintal não grande né não é um quintalzão como quintal da casa em ilha bela mais um quintal que não justificava mais elas estarem ilha bela e eu aqui principalmente quando é a minha mãe acabou ficando mais responsável por cuidar delas do que eu porque na sequência eu engravidei tive o gael e com bebê pequeno é difícil da gente ficar pegando horas de estrada em ilha bela tem a questão da balsa então é ainda tem a questão de gente ventou para a balsa e tem fila e a gente acabou diminuindo a nossa rotina de viagens para lá bom tudo isso para dizer que faz dois meses as meninas vieram morar comigo e o que era para ser uma convivência harmônica delas com gael ensinando sentido da convivência pacífica entre espécies diferentes de vida né os seres humanos os cachorros acabou se transformando num baita de uma dor de cabeça porque a maia ela é além de uma dificuldade natural que eu acredito de adaptação porque tudo que ela conhecia era aquela casa na qual ela morava é ela ainda por cima a a geografia da casa onde eu moro é muito diferente da casa onde ela morava então a gente mora no alto da montanha então ela tem uma ampla visão do que acontece em volta e ela o arte até não poder mais e nessa batalha do que que eu faço com essa cachorro parar de latir tiveram queixas no condomínio não endereçadas a gente mas uma circular que rolou é falando sobre latidos excessivos de cachorro eu até conversei com algumas amigas veganas de grupos tal veterinárias não é então vamos trabalhar um enriquecimento ambiental enfim eu comecei a passear com as cachorras mais vezes mas um passeio ainda muito tenso um passeio ainda muito complicado porque a maia puxava muito a coleira era muito desagradável passear com ela chato passear com ela porque ainda mais eu que eu tenho uma dorzinha na coluna ter que ficar sempre no contrapeso ali com a cachorra puxando e eu segurando começou a ser algo muito chato até um dia em que eu descobri que no final da minha rua tem uma trilha é uma trilha na verdade que existe circulando o lado do condomínio do lado de dentro do muro do condomínio e enfim para não me estender muito sobre esse assunto o resumo da ópera é um dia eu resolvi soltar a maia na trilha ela tava puxando a coleira não tava mais aguentando aquilo tava chato e aí um dia tava eu e o ricardo me senti segura para fazer esse teste ela não tinha se ela fugisse é a gente ia conseguir pegá-la ela não ia enfim correr nenhum risco nem ninguém ia correr nenhum risco a gente tava numa trilha não tava numa rua com pessoas passando enfim e outros animais ea gente soltou a maia e no momento em que eu soltei a maia eu senti dentro do meu coração é uma angústia e eu senti uma um site violento assim de como eu conduzi os meus relacionamentos porque tudo aquilo que eu experimentei naquele momento de soltá-la e ver que ela até ver que ela 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 corria mas ela olhava para trás e me esperava eu chamava ela voltava enfim tudo isso para dizer que eu tive um baita de um insight da forma como eu me relacionava né não só com as pessoas da minha vida mas com situações da minha vida tentando manter as situações e as pessoas e os relacionamentos numa coleira imaginária é sempre para que as pessoas fizessem aquilo que eu queria que elas fizessem para que situações acontecessem do jeito como eu gostaria que elas acontecessem para que relações evoluíssem e caminhassem no ritmo que fosse confortável para mim e quando eu é soltei a maia o insight que eu tive ali foi de todos esses sentimentos o medo do abandono o medo da solidão o medo dela correr de nunca mais eu achar o medo da culpa porque aí eu teria sido responsável pelo que aconteceu com ela né é quantas emoções e quantos sentimentos e quantos insights que eu tive é motivada pelo paradigma da escassez pela escassez que é o que eu quero conversar com vocês hoje aqui porque se vocês estão aqui comigo eu acredito que vocês sejam apaixonados por temas relacionados à espiritualidade ao desenvolvimento pessoal eu acredito que vocês estão em busca de se sentirem melhor na vida de vocês e eu acredito que vocês venham enfrentando alguns obstáculos e alguns desafios que eu também enfrento na minha vida e que enfrentei no meu passado talvez de uma forma um pouco mais intensa do que eu experimento hoje em dia mas eu acredito que lidar com essas emoções com essa dificuldade seja o que a gente veio aprender a fazer essa vida então antes da gente começar efetivamente eu queria que todo mundo aí que tá dando curtida coraçãozinho sorrisinho todo mundo parasse de curtir e de dar coraçãozinho e de mandar florzinha ou sorrisinho e que vocês apenas curtissem quem se identifica com esse tema da tentativa de controle e do apego né quem é que aí que tá assistindo essa live neste momento tem essa necessidade de levar a vida na coleira quem é que tem essa dificuldade de deixar as coisas irem de deixar que as coisas têm o seu próprio ritmo porque no caso da minha cachorra eu queria que ela andasse junto comigo no meu ritmo né é e com isso eu deixei de perceber aí um monte de curtidinhas vindo legal saber que eu não tô sozinha nessa vai eu deixei de perceber que ela tinha uma natureza e que a natureza dela é correr mas é olhar para trás para ver se eu tô indo atrás a natureza dela é obedecer quando eu assovio ela volta então assim as coisas as pessoas as relações os processos eles têm uma natureza ea gente quando a gente fica muito fixado legal nos nossos medos nas nossas dificuldades é nos nossos receios em todos os perigos que a nossa mente projeta que que acontece a gente se impede e impede que as relações os processos as pessoas assumam a própria natureza e sejam quem elas vieram para ser hoje né é quando eu passeio com a mãe é um passeio absolutamente relaxante para nós duas né ela tá feliz porque ela entra no meio do mato sai do meio do mato corre eu percebo que ela tá indo longe demais eu chamo assovio ela volta e é relaxante para mim que não fico mais tendo que compensar ela me puxar pela coleira o tempo todo né é então se vocês também se sentem assim agora eu quero que vocês parem de dar as curtidinhas e eu quero que vocês só mandem coração para mim quem vive assustado diante da vida e sente que não aproveita a vida que não se entrega para essa grande aventura que é a vida né manda em coraçõezinhos para mim é se você que está assistindo a essa live nesse momento de alguma forma você sente que você não está conseguindo aproveitar aquilo que talvez uma parte sua que a gente possa chamar de eu superior ou talvez sei lá de repente uma parte sua que realmente se conecte com uma inteligência maior né você sabe que a vida ela é para ser mais do que ela tem sido mas que você não consegue nesse momento experimentar esse senso de aventura esse senso de entrega e principalmente de experimentar a confiança que é a nossa natureza né a gente nasce confiante imagina só um bebezinho né eu sou mãe quem é mãe aí sabe disso um bebezinho que nasce totalmente entregue para a mãe fazer com ele o que quiser você pode colocar no peito você pode dar uma madeira você pode colocar para dormir de ponta cabeça você pode colocar a roupa que você escolhe o bebê ele tá ali naquele estado de confiança pleno esse é o nosso estado natural acontece que do jeito que a vida vai acontecendo a gente vai deixando de se identificar com esse paradigma que eu vou chamar de paradigma da abundância e a gente a abundância por que né porque a gente tem acesso a tudo quando a gente está nesse paradigma da abundância quando a gente está nesse estado de confiança supremo que é o estado em que a gente nasce é nessa inocência da criança que é diferente de ingenuidade né porque o ingênuo é aquele que não observa os sinais que estão sendo dados o inocente aquele que entrega o próprio coração que se entrega para a vida que diz simplesmente sim para a vida no momento em que eu soltei ali a maia eu tava dizendo sim para a vida existem situações que o cachorro não volta claro que existem situações que o cachorro não volta né mas ainda assim cada um está respeitando a sua própria natureza e você tá dizendo sim para a vida e quando você toma uma atitude como essa de forma consciente você tá você tá preparado para assumir os riscos que vem dessa decisão quando você deixa um relacionamento ir né é quando você toma essa decisão não do ponto de vista já então eu largo mão então eu desisto né não é essa a postura de confiança e de abundância a desistência ainda tá identificado com a escassez já que eu não tenho aquilo que eu quero mesmo então eu abandono né não é isso é você tomar uma decisão do ponto de vista da consciência do ponto de vista da presença é você dizer sim né e esse sim é abundância né a terra ela recebe qualquer semente a terra ela recebe acolhe germina qualquer semente a terra não fica selecionando quais sementes germinar uma flor ela se abre ela não fica escolhendo quais pétalas ela abre e quais pétalas ela mantém fechada né a gente em algum momento da nossa vida e que a gente já conversou aqui um pouco nas lives anteriores por acaso alguém aqui tá pela primeira vez e perdeu as lives anteriores você consegue acessá-las aqui na página do facebook na fanpage você consegue acessar todas as lives se for mais fácil para você lá no youtube eu também tô subindo mas aqui mesmo na fanpage aqui na conexão aí voltou deu um pauzinho aqui mas voltou pessoal vamos lá deixa eu só ver aqui nos comentários se alguém comenta comigo aqui que eu caí caí mas voltei né gente vocês estão me vendo né então tá tudo bem pessoal paradigma da abundância alguém aqui já ouviu falar disso comenta aí pra mim no nos comentários coloca pra mim aqui é se alguém já ouviu falar de paradigma da abundância e de paradigma da escassez e se enquanto eu espero vocês comentarem aqui pra mim se vocês estão ambientados com isso ou não é qual eu quero que vocês pensem também eventuais amigos de vocês que estejam passando por situações semelhantes é comenta marca o seu amigo aqui no comentário é dessa live ou compartilha essa live no seu perfil para para ela alcançar o maior número de pessoas para que a gente fale sobre esse assunto tão importante que é aí a feija disse que voltou beleza paradigma da abundância paradigma da escassez gente paradigma da abundância quando a gente acredita que tem para todo mundo né então tudo a gente vive num universo abundante a gente vive num universo pleno a gente vive num universo cheio de possibilidades a gente vive num universo como o passarinho né o passarinho ele não voa com o ninho nas costas né a gente falou isso na live da semana passada porque que passarinho não voa com o ninho nas costas porque ele não precisa daquele ninho quando ele tá voando né ele volta para o ninho ele tem ali os filhotinhos ou os ovinhos que ele choca é quando ele não tem mais filhotinho quando ele não tem mais ovinho ele vai embora ele deixa aquele ninho para trás isso é abundância porque ele entende que se ele precisar de um outro ninho ele vai lá e faz se ele precisar de um outro outro ninho universo a natureza ele olha ao redor ele vê quantas infinitas possibilidades de construir um ninho até muitas vezes melhor do que o que ele tem né tem ali um monte de galinho tem um monte de folhinha tem um monte de sei lá um fio dental que tá ali jogado e ele usa tudo aquilo que ele identifica que ele tem para fazer aquilo que ele precisa então se ele acredita que vai ter sempre para todo mundo ele não tem necessidade de estocar ele não tem necessidade de guardar para ele né e como tem para todo mundo ele não precisa se é se se preocupar em ter para ele ele colabora para que outras pessoas para que outros passarinhos não é no caso tenham então ele deixa aquele ninho para trás e de repente um outro passarinho quiser usar o ninho tá lá vazio é para ser usado mesmo né com isso quando a gente está funcionando de acordo com esse paradigma a gente aumenta o fluxo porque a gente ajuda os outros imagina só como seria uma vida em que a gente não precisasse se preocupar com as nossas necessidades básicas né você não tem um perigo de perder aquilo que você tem você tem acesso a tudo aquilo o que você precisa e você vai ter a qualquer momento porque a gente vive no universo de abundância e de é de fertilidade né então a gente colabora para que outras pessoas tenham acesso a isso também né é de alguma forma eu só tô fazendo essa live aqui com vocês porque em um determinado momento da minha vida em que eu tava fudida completamente sozinha vivendo um processo de transformação intenso me deparando com conteúdos que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida lei da atração manifestação física quântica corpo energético meditação vegetarianismo espiritualidade autoconhecimento eu virei falei cara eu preciso compartilhar isso com as pessoas né de alguma forma forma eu me coloquei nesse fluxo de abundância e o resultado que isso trouxe para minha vida foi isso me trouxe amigos incríveis isso me trouxe um parceiro de vida que é o ricardo que é pai do gael do meu filho que é mais do que o marido né eu brinco que ele não é marido que a gente não é casado mas a gente fez uma declaração de união estável para o plano de saúde então é quase como se a gente fosse tava lá escrito marido e mulher na declaração tô brincando é isso me trouxe um trabalho é na época com os meus pacientes do consultório depois com os grupos e retiros de final de semana porque muita gente começou a assistir os meus vídeos e muita gente começou a me procurar para contar a sua vida e para saber qual era a visão que eu tinha a respeito da sua vida me trouxe em última análise depois quando meu filho nasceu me trouxe o portal despertar que essa ferramenta maravilhosa de desenvolvimento pessoal que a gente apelidou de netflix da espiritualidade né me trouxe essa live me trouxe os parceiros incríveis que eu tenho me trouxe tudo que eu tenho aquele momento né que é foi vivido com uma grande aventura foi vivido como uma grande exposição que será que vem disso eu tô gostando de fazer isso eu tô gostando de fazer vídeo tô gostando de ver o resultado que está tendo para as pessoas os comentários que eu recebo né é que vem disso né então a gente aumenta o fluxo que eu fiz ali foi compartilhar o conhecimento que eu estava adquirindo com pessoas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida porque as pessoas que faziam parte da minha vida estavam naquela mesma dinâmica de sexo drogas e rock and roll que era a minha dinâmica até muito pouco tempo atrás na época e que não fazia mais sentido para mim compartilhar com essas pessoas né então eu aumentei o fluxo né e quando a gente faz isso a gente inclui as outras pessoas a gente é se transborda na direção das outras pessoas e quando a gente se doa a gente confirma aquela primeira crença que tem para todo mundo o universo é abundante né então por acreditar que o universo é abundante eu colaboro para criar meios para que outras pessoas desfrutem dessa abundância eu incluo outras pessoas na minha abundância então eu confirmo que tem para todo mundo né esse é o paradigma da abundância por outro lado a gente tem o paradigma da escassez que é o paradigma de a gente que não tem para todo mundo só algumas poucas pessoas nasceram privilegiadas para serem felizes só algumas poucas pessoas têm essa semente da alegria e da realização pessoal só algumas pessoas nasceram para ser felizes no amor só algumas pessoas vão se dar bem profissionalmente financeiramente na vida só algumas pessoas nasceram para ter uma saúde radiante só algumas pessoas vão viver da sua missão né quando eu me identifico com essa crença o que eu tenho medo tenho medo de que eu não seja uma dessas poucas pessoas né eu tenho medo de que falte e com isso como eu tenho medo de que falte eu vou começar a competir para ter então eu vou abrir uma temporada de competição com as pessoas que existem na minha vida a minha volta que participam da minha vida a minha volta para ver quem é que tem então se não tem para todo mundo eu vou lá eu falo mal das inimiga eu falo mal da bunda da outra na praia é eu dou em cima do marido da outra ou então eu guardo dinheiro guardo dinheiro guardo dinheiro porque eu tenho medo que falte em algum momento é e aí eu fico com aquela dinheirama né guardado na poupança é não coloco dinheiro em circulação que eu tenho medo de que falte um dia e quando eu não coloco dinheiro em circulação eu acabo tirando de circulação e por consequência o escuro pessoas porque estou deixando de gastar o meu dinheiro eu tô impedindo que outras pessoas ganhem dinheiro eu tô dando exemplo do dinheiro mas isso pode ser em relação a tudo tá e aí eu acabo confirmando de que não tem para todo mundo mesmo eu aceito ali ficar com um cara que nem me satisfaz tanto assim que nem me faz tão feliz assim mas assim né já que só alguns nasceram para ser felizes mesmo no amor então deixa eu aceitar esse daqui e eu tiro esse cara de circulação digamos assim em peço que ele encontre uma pessoa que seja feliz e fico dentro de um relacionamento que não me satisfaz e na hora em que de repente o cara que é o cara que vai me fazer feliz ele passa ali pelo outro lado da rua e eu tô aqui de mão dada com um que não tá me fazendo feliz e assim eu confirmo de que realmente não é para todo mundo ser feliz no amor não é todo mundo é que nasceu para viver da sua missão do seu propósito e eu acabo então vivendo dentro dessa escassez isso faz sentido para vocês gente comenta aqui a taís já falou que ela é essa parte do cara aí gente comenta comigo aqui é no chat se vocês estão se identificando com isso e e e assim é eu acho que é muito importante assim em qualquer fase do processo que você esteja se você você pode ser nunca você pode nunca ter pensado sobre nada disso é a primeira vez que você tá pensando nisso na sua vida ou se você já fez algum dos meus cursos é um dos meus cursos eu falo sobre o paradigma da mudança e da escassez e aí então você fala putz eu já sei disso mas eu não sei como colocar isso em prática ou então se você já conseguiu colocar essa mudança vibracional em prática em um assunto da sua vida mas não conseguiu colocar em outro não importa em qual processo você esteja em qual momento em qual etapa né dessa bagunça toda você esteja vivendo nesse momento o que importa é você perceber é o que tá acontecendo nesse momento da sua vida e qual é a situação que você está vivendo que estão sendo regida pelo paradigma da escassez porque é só quando a gente ganha clareza sobre onde estamos que a gente consegue olhar para os lados e enxergar o papel aí eu posso ir pela direita eu posso ir para a esquerda eu posso ficar onde eu tô eu posso me sentar e esperar ou eu posso ver se alguém passa e peça uma carona quando eu tenho clareza de onde eu tô se eu não tenho clareza de onde eu tô fica difícil da gente é encontrar saídas quando a gente tá só em negação né a partir do momento em que a gente aceita que a gente não faz a menor ideia do que a gente está fazendo com a nossa vida é que nem a edna falou aceitando migalinha do outro né é enfim é é muito importante se dar conta do que está acontecendo porque só quando você se conscientiza que você pode sair de onde você tá ok então o mais importante é a gente entender que quando a gente tem uma crença o que a gente faz é trabalhar para que ela se torne real né a partir do momento em que eu tenho uma crença que vai ter para todo mundo eu ajo na função de tornar essa crença verdadeira quando eu tenho uma crença de que nossa existe uma crise a vida é muito perigosa né é nossa não tem viver o relacionamento de sonhos não é para todo mundo eu vou por uma série de processos inconscientes transformando essas crenças em realidade e de novo eu fixei aqui um comentário com o site para você se cadastrar para participar da experiência que começa na quinta-feira agora depois de amanhã às 8 horas da noite para entender melhor como esses processos acontecem porque todos nós funcionamos dessa mesma forma isso é um funcionamento psíquico é um funcionamento do nosso aparato cerebral se a gente acredita em alguma coisa seja essa coisa verdadeira ou não a gente age para que essa coisa se torne real e é aí que o bicho começa a pegar porque muitas vezes a gente está transformando a nossa realidade naquilo que a gente menos gostaria de viver porque a gente é motivado por crenças que a gente nem sabia que a gente tinha né viver na escassez gente é viver no medo tá e quando a gente pensa que a gente vive num universo de energia a gente está falando de vibração então o medo ele opera numa determinada frequência vibracional que é a unidade de medida hertz que é alguma eu não vou saber explicar pra vocês o que que é rete mas é quantas voltas alguma coisa dá em torno de si mesmo por segundo tá então quando a gente fala em medo a gente está falando numa frequência hiper baixa a gente está falando sei lá de 20 hertz né quando a gente está falando de abundância a gente está falando de confiança a gente está falando de prosperidade seja ela financeira seja ela no amor seja ela na saúde ou então no seu propósito de vida a gente está falando de uma frequência extremamente elevada então quando a gente se sintoniza com essa frequência baixinha a gente se abre como uma estação de rádio para se sintonizar com coisas que vem nessa vibração e é aí que a gente entra no ciclo vicioso por isso mais importante nesse momento é a gente se dá conta qual está sendo o recado neste momento da minha vida que eu estou passando para o universo então aqui alguém comentou aqui que é que fala mal das inimigas então assim quando você está falando mal das inimigas qual que é a mensagem que você está passando para o universo pessoal tá falando aqui que travou daqui a pouco volta gente é qual é a frequência que você está passando qual é a mensagem que você está passando para o universo quando você vibra para uma freqüência tão baixa né o importante é entender como que você está lidando com a sua vida nesse momento como que você está se relacionando nesse momento da sua vida de que modo que você está interagindo com o outro e é o que você está vivendo que você está reafirmando o tempo todo né e aí gente tem uma ferramenta de autoconhecimento que eu vou dar a dica aqui para vocês que é esta daqui olha não reparem por favor a caixa está destroçada o livrinho então nem se fala é ele tá assim é um eu uso muito então tá não é que eu sou não é que eu sou e ele dá oportunidade da gente conheceu aqui agora tá então ele não fala sobre o futuro não fala sobre o que vai acontecer não é uma uma ferramenta de leitura do futuro é uma ferramenta de compreensão do seu presente e quando eu resolvi falar sobre aventura e sobre essa dificuldade que a gente tem de se entregar para a vida e viver tudo como se fosse uma grande aventura eu lembrei dessa carta aqui ó que eu tô mostrando para vocês que é exatamente a carta da aventura e que eu acho super bonitinho é essa carta porque mostra olha é uma criança ela tá entrando na floresta é essa floresta ela tá fechada né é uma floresta fechada mas essa floresta ela tem ela tá colorida ela tá clara ela tá iluminada tá também está falando que não viu o nome do livro não é um livro também eles é o baralho zen do oxo ele tem várias cartas tá são 79 cartas tem várias formas de você usar você pode escolher uma carta por dia você pode escolher três cartas uma para se referir ao seu passado uma para o seu presente outra com uma coisa que você precisa ficar atento para transformar a sua vida no futuro que você quer viver e essa carta aventura é foi uma grata coincidência na verdade ela falar porque assim quando eu contei essa história de quem chegou aí agora depois vocês assistem é desde o começo que eu compartilhei a história da maia da minha cachorra compartilhando histórias também no momento em que eu soltei a colura a coleira da maia aí eu me senti como se eu nossa o que que vem acontecer agora né o que será que ela vai fazer será que ela vai correr será que ela vai fugir será que ela vai voltar o que será que vai acontecer que é como a gente se sente quando a gente está diante de uma grande aventura na nossa vida né é não é aquela postura que a gente faz assim com o corpo do medo né o que será que vai acontecer como será que vai ser o que será que vai rolar será que ela nunca mais vai voltar olha só como eu me fecho né aventura olha só essa criança né ela tá indo de peito aberto em direção à vida dela né e aí eu selecionei aqui o trechinho e agora vocês vão me julgar mesmo vocês não tinham me julgado até agora e agora vocês vão me julgar porque esse é o estado do meu livrinho mas eu quero ler para vocês é o que é dito nessa carta né é e fala o seguinte que quando a gente está realmente com espírito de aventura a gente anda exatamente como essa criança cheio de confiança vamos passo a passo o espaço saindo da escuridão da floresta para o clarão da luz levados pela nossa capacidade de nos maravilharmos na trilha do desconhecido olha isso gente se maravilhar na trilha do desconhecido ao invés de ficar desesperado morrendo de medo se protegendo de todas as alternativas a ideia de uma aventura realmente não tem nada a ver com planas planos e mapas programações e organização o valete do arco-íris que essa carta aqui isso que significa que é um valete do arco-íris e aí depois vocês vão ver o que isso significa representa um estado de espírito que pode tomar conta de nós em qualquer lugar em casa ou no escritório no campo na cidade no empreendimento criativo ou no nosso relacionamento com outras pessoas sempre que nos lançamos ao novo e desconhecido com o espírito confiante de uma criança inocente aberto e vulnerável até mesmo as menores coisas da vida podem se transformar numa grande aventura e eu achei isso tão lindo né é quando eu li que eu falei cara eu quero levar isso pra eles é nessa live porque eu acredito eu acredito assim gente a gente pode viver a nossa vida dentro da nossa cabeça é uma opção nossa a mente ela aponta para perigos para riscos para medos para todas as possibilidades a mente que fica tentando controlar é todas os pormenores né a gente pode viver a vida dentro da nossa mente como se a gente fosse um robôzão ea nossa consciência tá toda dentro da cabeça do robô a gente fica só administrando o corpo ali embaixo é o processo de conhecimento de quem nós somos que passa muito por se expor as situações da vida porque a gente só tem capacidade de conhecer quem a gente é a gente fala né que a gente quer que as coisas façam sentido mas a gente não quer sentir as coisas a gente quer pensar as coisas e ainda assim a gente tem uma sabedoria inata que diz que eu quero eu quero falar nossa mas não tá fazendo sentido é aqui né a gente não tá fazendo sentido a gente quer que as coisas façam sentido mas a gente quer entender as coisas a gente quer controlar as coisas e esse processo de exposição para o mundo de entender cada situação que acontece com uma grande aventura com uma grande possibilidade de amadurecimento de aperfeiçoamento de crescimento pessoal ela não tem nenhuma garantia essa toda postura diante da vida ela não tem nenhuma garantia de que você vai ser bem sucedido não tem nenhuma garantia de que você não vai correr algum risco sucesso ele não é garantido a única coisa que é garantida é a aventura e é durante essa aventura e durante esse processo de viver as experiências que a vida traz para a gente que esse é um único caminho de fato para a gente crescer né quando a gente está realmente nesse espírito de aventura a gente anda que nem essa criança da carta cadê a carta aqui a gente vive que nem a gente anda que nem essa criança né é a gente anda aberto para a vida a gente anda muito tanto mais conectado a deus a uma inteligência superior do que é aquilo que está acontecendo mesmo né é tem uma regrinha que diz que a vida é 10 por cento aquilo que acontece com a gente e 90 por cento a forma como a gente responde a isso a situação que for que aconteça na sua vida você pode enxergar como um problema ou você pode enxergar como uma oportunidade o que quer que esteja acontecendo na sua vida nesse momento pode se encerrar em si mesmo então assim é uma grande tragédia é um grande drama é uma grande dificuldade ou você pode enxergar isso como a ponte entre a pessoa que você é ea pessoa que você quer ser a vida que você tem ea vida que você quer viver a realidade que você experimenta ea realidade que você quer experimentar e não existe uma outra forma da gente viver a vida que não seja nessa conexão com o divino com a inteligência superior com o universo que fala com você o tempo todo através das situações que acontecem e hoje é quando eu tive sim site assim e hoje gravando os stories é eu me lembro que quando eu tive sim site eu falei cara meu na hora em que eu tive essa percepção meu universo está me ensinando através da maia o universo está me ensinando através da minha cachorra o problema que ela me trouxe era um site que eu precisava para transformar situações na minha vida que eu ainda quero colocar na coleira quando você se abre para a aventura da vida quando você se abre para situações que acontecem você ganha a oportunidade de ser abençoado pela vida porque é justamente no problema que você está vivendo hoje que você vai encontrar a chave para resolver outros 200 problemas que você está vivendo se você parar de resistir a ele e se você se abrir e se você se abrir para ele tanta coisa né gente tanta coisa né eu tô aqui eu infelizmente eu não tô conseguindo acompanhar aqui os comentários de vocês mas eu imagino que assim pelo que eu tô conseguindo bater o olho aqui nos comentários eu vejo que isso vai fazendo sentido para vocês e eu gostaria de encerrar a nossa live de hoje meu coração bem acelerado assim porque a próxima vez que eu votar com vocês né a experiência já vai ter começado então eu tô bem empolgada em saber da opinião de vocês sobre esse trabalho em perceber como que isso tá mexendo dentro da cabeça e do coração de vocês é mas eu queria muito encerrar o nosso encontro de hoje com uma meditação que é uma das meditações que eu acredito serem mais poderosas assim né é quem tá dentro do portal é tem essa meditação lá dentro do portal é a meditação sorran é uma meditação com mantras e é uma meditação uma das meditações talvez mais antigas assim né que vem lá da índia é uma das meditações mais poderosas mais transformadoras esse mantra sou ram que eu já vou explicar para vocês que significa cada uma dessas partículas é uma meditação que ela tem o poder de realmente estabelecer uma conexão entre o nosso coração e a divindade ou entre o nosso coração e o todo o universo deus que vocês quiserem dar nome né na verdade essas duas partículas sou ram sou significa deus e ram significa eu mas além desse significado em sânscrito ele tem um significado que é o som da inspiração no sou e o som da expiração no ram essa meditação ela pode ser praticada do jeito que vocês quiserem você pode ficar sentado eu agora tô aqui sentada então vou praticar sentada vocês podem praticar ela sentados você pode praticar essa meditação caminhando você pode praticar essa meditação deitado antes de dormir basta que você se sintonize com este todo que existe além de você no momento da inspiração e que você se sintonize com a parte do todo que é você que ao mesmo tempo em que você é tão semelhante a todas as pessoas que existem nos seus conflitos nas suas dificuldades nos seus desafios ao mesmo tempo você é você e só você sabe o que você viveu só você sabe o que você sentiu só você sabe o que você sente só você sabe o que você está enfrentando nesse momento e ao mesmo tempo logo na sequência vem o sou que é deus né a gente a gente através da inspiração trazendo deus existe um mito é brâmico né que do deus brama que diz que a cada inspiração é tudo que existe deixa de existir porque é como se ele colocasse para dentro dele a cada expiração se cria um novo universo então é a gente vai praticar essa essa meditação é vamos então nos conectar com o momento presente vamos fechar os olhos e talvez vocês ouçam gael falando lá atrás mas vamos nos sintonizar com o momento presente e como o nosso corpo tá nesse momento podendo fazer qualquer ajuste de postura a qualquer momento dessa prática se você precisar ficar mais confortável se você precisar sentar encostando as costas na parede ou se você quiser se deitar tanto faz só busco uma conexão com a sua respiração e o movimento da inspiração e agora a gente vai simplesmente respirar mas quando a gente for inspirar a gente vai repetir mentalmente o mantra sou e na expiração a gente vai repetir mentalmente o mantra ệ ii é inspirando sou o transl Netflix e expiração pirando o jam sou hon o o sou um ou o E no momento em que você estiver repetindo mentalmente o sou, você sintoniza com essa totalidade, com tudo que há à sua volta, que você traz para dentro do seu corpo no momento da inspiração. E no momento da expiração, desapega de tudo aquilo que você sabe que não está alinhado mais com você e que talvez você venha mantendo nas coleiras por medo do vazio, por medo de ficar sozinho, por medo do abandono, por medo de não colocar nada no lugar. E aí numa nova inspiração, traz para dentro do seu corpo essa semente da totalidade de tudo que existe, sou, esse universo abundante, próspero. E na hora de expirar, deixa que vá tudo aquilo que não te serve mais. Fique em alguns momentos em silêncio, repetindo o sou na inspiração, trazendo a semente de tudo que existe para dentro de você. E da mesma forma que os seus pulmões filtram o ar, o seu corpo filtra aquilo de que você precisa, que veio nessa inspiração. E na próxima expiração, no ramo, aquilo que você não precisa simplesmente vai. Repetindo mentalmente, sou, 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 sou. Sou, sou, sou. E na próxima expiração, no ramo, aquilo que você precisa de tudo que existe. E depois da próxima expiração, vai tomando lentamente contato com seu corpo, mexe a língua dentro da boca, pressiona seus lábios, mexe os dedinhos dos pés, das mãos. Mexe a cabeça de um lado para o outro, faz qualquer movimento com seu corpo de peça nesse momento, vai voltando. Ai, quando vocês estiverem prontos, podem abrir os olhos. Tão bom, né, Andréa? Também acho. O pessoal falando que travou, gente, e para outros não travou. Ai, assiste de novo, vai estar disponível daqui a pouquinho, tá bom? Então, quem ainda não se inscreveu, a experiencia.com.br, às 8 horas da noite de quinta-feira, vocês vão receber um link muito especial no e-mail de vocês, e eu não vejo a hora de saber o que vocês acham do que vai acontecer. Agradeço demais a atenção de todos, o privilégio de poder falar e ser ouvida por todos vocês. Como sempre, foi muito importante, muito especial. E agora a gente se vê lá dentro da experiência. Uma boa noite para todos, fiquem todos com Deus. Namastê. Até já. Tchau.